Chibiruba, eu vou tirar um bode aqui, tá? Quando chegar a comida, você me chama. Larga de ser boba aqui, se eu sou tu, dormir é direto, a comida aqui é horrorosa. Ih, o que você tá falando? Não é nada, é comida maravilhosa, é uma comida internacional, entendeu? É, por chefes renomados que a comida foi feita. Agora tu vê, vocês não sabem o que é comida boa. Eu tiro pelo Marquinho que não sabe o que é comida boa. Eu que soubesse que é comida boa, comi o que? Uma chuleta, uma maminha, comi o mexilhão. Mas, não, prefere ficar chupando o osso de galinha. Terezinha, olha só, primeiro que não era nem pra você estar aqui, tá, linda? Eu vou ficar aqui, porque eu não vou ficar lá sendo perturbada por Ferdinando e Regineu. Tá, mas para de reclamar da comida que nem chegou ainda. A comida é ruim, parece isopor. Nunca provei isopor. Aí, ó, abaixa aí que a mulher tá chegando. Good evening. Good evening, good evening. Tiquinopasta? Ai, gente, como é chique, né? A comida oferecida em inglês já vem até mais gostosa. Oi, bom de conhecê-lo. Eu sou a Jessica, eu sou uma influencer digital no Brasil. Eu sou muito famosa, todo mundo me conhece aqui. Olá, chiquinha ou pasta? É alto nível, né, chubiruba? A pessoa oferece a comida, já oferece a pasta de dente também. Vou até pegar minha escova aqui em cima. Não, Michael. Pasta, macarrão em inglês. Chiquinha ou pasta? Chiquinha ou pasta? Chiquinha ou pasta? Chiquinha. Tá isso ok? Ok. 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 Ah! Obrigada. Ué, não vai querer não, Serizinha? Não, vou querer não. A comida é ruim, já falei que é ruim. Eu queria mesmo assim. Tem cracuda? Litral? Cracudinha? Litral? Pode cobrar quanto quiser que eu pago, ó. Tem o dinheiro, eu pago. Três cracuda por dez. Sorry. Tiga uma pasta? Ô, 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 Tete, ela não entende litrão, não. Aqui é... é... litrão. É... Londinete. Tem? Londinete? Sorry. Não? Ah, não tem. Deixa, deixa, deixa pra lá, porque eu vou comer minha comida mesmo, deixa pra lá. Que eu vou pegar minha comida mesmo. Não, peraí, gente, eu não tô acreditando que você trouxe comida em pote de sorvete, cara. Como é que você conseguiu entrar com essa comida no avião, CP? Pai, se eu te contar, tu não vai nem acreditar. Ó, farofinha aqui. Não, gente, não, peraí, parou. Imagina se meus seguidores veem uma coisa dessa, meu namorado comer um farofa no meio do voo. Guarda isso aqui, ó, farofeira. Tá. Não quer comer, não come. Problema é seu. Não quer, não come. Fala com a dona Niles. Fala com ela. Que aqui tem linguiça no outro pote, tem macarrão, tem farofa. Fala com ela, em inglês. E a luz? Eu não vou traduzir, tá? Primeiro que é ilegal, tá? É crime você trazer uma comida dessa. E eu não quero prejudicar o andamento do meu green card que um dia eu possa vir a ter. Não, pode deixar então que eu traduzo, TT. Agora tu vê, mas tu não fala nem português pra falar inglês. Não, mas eu treinei muito Miami. Quer ver? Ô, é, galera, o que que são dois pontinhos cinzas dentro do mar? Sorry. São chubarões. Ah! Aí, meu Deus! Gostou? 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 Todo mundo ganhou a rinda. Aqui! Gente! Arena Niles vai servir pra vocês! Frango! Arena Niles! Frango! Cocó! Pelo amor de Deus! Caramba! Frango! Roxa! A pessoa sai do Meyer, mas o Meyer não sai da pessoa lá, né? Fica perseguindo. Como é? Tá aqui? Cadê? Pessoal! Quem quiser, vai passar farofa! Vai passar... Passa! Passa! Passa o frango! Passa! O que mais você tem aí, PT? Passa aí! Passa aí, pessoal! Tudo bem? Dá uma cimentada aqui, né? Bota o cardinal da marmita do senhor e passa o quadro pra trás. Isso! Igual escola! Ô, gente! Aqui, ó! Pega! Passa pra trás! Aí vamos comer! Tem peladinha a comida! Tá aí! Olha o cheirinho! Ele não resiste a minha comida! Ele não resiste! Arena Niles! Que botão eu aperto pra poder me inscrever no canal? Aperta aqui, ó! E também, ó! Clica nesse quadradinho aqui do lado pra ver o outro vídeo! E esse outro também! Obrigada! Quer uma coxinha? Ai, socorro! Pô!